Ela me curta com seu jeito de dançar Ela é uma canção para si que vai voar Ela é a rainha dessa festa Ela é demais, demais, demais Ela me curta com seu jeito de dançar Ela é uma canção para si que vai voar Ela te lida com sua mão aqui no ar Ela é a rainha dessa festa Ela é uma canção para si que vai voar Ela é uma canção para si que vai voar Seu coração Só por fazer Sem nomes de nome Sem nomes de desculpa O trabalho Adorado Para a ropa Para a ropa Para a ropa Enquanto ela chega numa festa Ela se levou E eu disse, eu te amo Ela vai dançar O nome do seu coração O que? O seu cantante, o meu amor Fico louco quando fiz E o que? Ai, 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 ai Eu vim pra esperar Vaz viver Ela me grita com seu cheiro de dançar Ela divisa no céu Ao abertuar Quando ela dança parece que vai voar Ela é a rainha dessa festa E ela é de mar De mar De mar Ela me grita com seu jeito de dançar Quando ela dança parece que vai voar Da chuva de voar Ela é a rainha dessa festa Ela é a rainha dessa festa E ela é de mar De mar Ela é a rainha dessa festa Festa O seu castelo de dançar Essa festa Ela é a rainha dessa festa